Você ouviu um Zashiki Warashi? Tem que estar em uma casa em algum lugar, só tem que achá-lo. Ok, tem aqui outra. Missão secundária são três, então. Provavelmente ainda não vamos conseguir avançar neste episódio. E a missão principal é aqui. Ok. Em termos de relics, também temos aqui algumas para apanhar. Infelizmente dispersas. Mas, vamos começar então com esta relic e ok. Esta é aquela que temos de entrar numa casa. E parece que também tem uma relic lá dentro. Ok, então há aqui tanta relic. Como... A cena? Não, não. Minivand já apanhamos alguma destas. E agora para entrar... Isto aqui deve ser um... Exatamente. Dá para ver pela... Pelo mold. Pelo blor na parede. Obrigado. Adeus. 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 Este é um... Este é um... Estou... Não sei se eu lhe colocaria dessa maneira. Ok. Este yokai está feito. Podemos sair daqui de casa. Temos mais nada de interesse cá dentro. A próxima coisa a fazer então. Será esta missão aqui. Bloodthrust e Blossoms. Já fizemos algumas deste género. E basicamente. É aquilo. São as Sakura Blossoms. Que... Tem inimigos... Por perto a... Corromper aqui a árvore. E temos de defender basicamente. Vamos a isso. Vamos a isso. Mais blossoms raros. Três corrompidos. Figured this would happen. Bring it. Oh my gosh. So many old people. Old womans. Ok. Tenho que matar a roxa. Cá está ela. Como é que eu vou passar por aqui? Ai. Também tenho uma destas aqui. Ok. Faz mais sentido. Ok. Mas é que ela é diferente. Tenho umas cenas vermelhas. Onde estás? Oh. Você não está morto. Sem dúvida que ela é diferente. Oh. Tinha aqui este explosivo. Nem o vi. Podia me ter ajudado. Oh. E temos mais inimigos. Oh my gosh. Estão me enganando? Ai. Passou por meio disto. Não acredito. Bye. Estas garotas. Suck. Oh. Já estão cá em cima. Não estão. Não. E caí novamente. Eu vou tratar uma mão amolada. Não está. Ela foi presa e morri. Morri para a primeira vez em combate. Peguei. 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 Brink. Agora está. Ok, boa estratégia. Muito boa estratégia. Isto agora é que já não foi uma boa estratégia. Mas é que não chega. Ai, ok. Porquê que... Que jucos são estes? Que jucos são aqueles, bro? Porquê que eu não consigo matar aquela... Biatch. Ok. Porquê. 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 Ok, estes também são um pouco fortes a mais. Ele deve estar nervoso agora. Boas movimentos lá, filho. Temos de continuar a apanhar todos os espíritos que vemos. O mais possível. Ok, tenho aqui só mais este Nubeco. E vamos agora ao próximo destino. Que será uma Relic. Exatamente. Se calhar podemos ir a fazer... Não. A missão fica para o último. Pode ser uma coisa que me doura mais. Lost Dog. Parece que não é uma que a jantinha tenha feito. Está aqui. Olha, parece que está ali uma Statue. Que é ótimo. E é de fogo. E ainda faltam algumas Statues também. To be honest. E as Statues já eram uma coisa que era bom apanhar antes do jogo acabar. Para ficarmos mais fortes possíveis, como é óbvio. Agora, felizmente, não vejo nenhum espírito. Quer dizer que temos feito um bom trabalho aqui com as coisas. Ah, temos ali é Corruption lá em cima. Parece que até já matámos aqui o... Olha. Temos de ir a um fundo. Cá está. Ok, estamos quase a chegar aos 200 mil. Que é incrível. Estou preso em alguma coisa. Ok, já não os posso apanhar. Ih, caralho. Nice defense. Chia lady. Estou preso em alguma coisa. Já não estou a gostar. Estou preso em alguma coisa. Oh, a relic para estar lá em cima. Please make it. Você did, certo? Oh, shit, bro. Oh, many of you there are, bro. What the fuck? I'm dead. Eat, 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 eat. Relax. We'll manage. Do you think so? Ok, parece que quando a gente está no IRIN, os nossos ataques normais têm mais impacto. Ou então, eles foram todos impactados igualmente pela explosão que eu provoquei. This was close. This was hella close. Where's the thingy? Ok, ok. Ok, ali está. Estava difícil. E está aqui a relic também, ótimo. O que é que é isso? É um Oni? Ok, next stop. Temos 10 skill points. Ah, já temos Magatamas. Ok. Então vamos usar a Onda agora. Bem, parece que já estamos próximos das últimas Magatamas, para ser completamente honesto. Vou evoluir esta só para o que sim, porque é a última que falta. Só falta aqui uma habilidade neste nível. Mas já, eu reparei agora é a mesma coisa. Estamos a nível máximo. Ok, vamos buscar este Kodama. Também temos de defender uma árvore. Não é nada nulo para nós. Estão de espíritos. Isto é que não pode faltar. Gatia. Ih, tantos. O Kodama está aqui em baixo. São policias. F*** a polícia. F*** a polícia. E aí, be done It's fine by me, bro This was easy It looks like those things finally gave up We should take its power and go Let me sum it back to the lava Are you? And who asked you? That's my question Who the fuck asked for your opinion, KK? Man, where did he get off to? My dog ran off on me He's my best friend in the world And he's no ordinary dog either He can talk like a person And even his face looks human Could have something to do with our troublemakers If this guy's not just messing with us What the fuck is he saying? Is it Snoop Dogg? Because... If it is It's just a misunderstanding, right? Alright Ok, pensava que ia estar aqui o espírito Mas não é aqui Onde é que está o espírito então? Oh nooo Don't see me You don't see me lady This place is disgusting What is that thing? I think that's a relic right there Oh, it's a dog Oh, it's a Tanooki Oh, it's a Tanooki Ok Ok Long dialogue Tanooki Long dialogue Ok, parece que é por este lado Ok And... I don't see anything of value That is food Ok, let's go this way There's some enemies here I know How did this guy see me? What happened? I didn't meant For that to happen though Ok, where is the dog? Oh, there's someone there Vomiting Maybe But there's also Spirits here I'm sensing visitors Violent ones Keep your guard up Will do You gotta help me My brother's gone crazy He thinks I'm a dog And he keeps me tied up Hmm Guess this is our lost dog Please Set me free He's dropping I can feel it We'd better let him go Can't just take him back Agreed What are you doing to my dog? Get your hands off him Oh my god bro Is this really necessary? Guess we gotta do this Ok, how crazy can a person be? To be honest That took you long enough Yeah, that's fine That took you long enough Yeah, that's fine Nope Kinda easy this guy's Kinda easy this guy's Kinda weak I feel with him I feel free I don't have to live as my brother's dog anymore I don't have to live as my brother's dog anymore Oh, that was something, wasn't it? Oh, that was so... Ah, that was something. First. Hey, Rinko, you've been able to reach out at all? Not yet. I guess his hands must be full with all the spirits you're sending in. Why? Did you want to talk to him? I'm not sure want is how I put it. Fair. Incomoda-me que o KK não gosta dos amigos dele. Não gosta do Ev, não gosta da Rinko, não gosta de ninguém. That's no way to live, KK. That's good. Now to help more. Pessoas desconhecidas, you help. Teus amigos, ta quieto. That's how pochou, ne? Diz a verdade. Ora bem, fizemos tudo aqui em baixo. Podemos ir fazer esta missão secundária. After the end. Falta aqui uma Jesus statue neste 6 spot. É pena não ter a calcinha para... Rezar e encontrar. Vai ser tão difícil fazer 100% neste jogo? É que das duas uma. Ou vai ser difícil ou vai ser uma seca. Ou vai ser uma seca. Não. Então... Jizo... Statues... Round... Não. Tão... Tendo mais. Tendo mais. Tendo mais. Ah... Tendo mais. Há uma. Tendo mais. Há uma man redira. Eu tenho um lugar novo para você ver Erika de novo? Sim, é outro ponto de reunião que colocávamos para que as coisas vá para o lado Mesmo se ela não pudesse encontrar com Ed É possível que poderia ter terminado lá Entendi, vamos ver Obrigado, vamos para o 429 então Is Terica dead, bro? No, shit Ok, é isso aí Sim, sim, eu amo a todos Eu e Carcaia são muito similares Eu amo a todos Except a família Climb, bro Use o Tengis Ok, vamos tentar apanhar aquele espírito pelo caminho Pois Fazer o Tengu lá para cima é que é mais difícil Pois Ai que seca, bro Esta habilidade que eu pensava que ia ser a melhor habilidade sempre é Podia resultar melhorzinho do Então Será que está aqui mais Isostatue aqui neste espaço? Não há umas só ali mais Espíritos Espíritos everywhere Your job sucks, huh? Doesn't everybody Ok, como é que eu vou para aquele lado? Ok, estão aqui mais, vou simplesmente para estes Oh, não dá para saltar Ai tá Please fall here Ok Como é que eu vou para baixo? Here Thank you Ok, está mais até um vidro So Co vejo, espíritus Too many spirits Too many spirits Too many puppies Too many puppies Ok Ok, vamos até à missão Ok, vamos até à missão Mais espíritos Mais espíritos Mais Matura Tempo Tempo O Tempo Tempo Oh, é de sério? Eu já ia matá-la, mano. Já estava a preparar a Aero. O que é aquilo ali? É uma bicicleta. Aqui ela está. Ela caiu? Não, mas ela está indo a algum lugar. Não perdeu a vista dela. Não perdeu a vista dela. Oh, meu Deus. Não acontece. Não, não perdeu a vista dela. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. O que é isso. É isso aí sem creio que o robôs estão playing. These ladies are so destructivo nowadays. Oh, eu nem tinha reparado. Difficulty with human beings, a recording left behind by Ed. Another search without much to show for it. Better report back to Rinko. Really? Temos de ir a call payphone outra vez. Ok, that's something. Are we still in the place we want to be in regards to the Jesus statue? We are. Let's see if we see any statue. Tanukis são mais difíceis de ver, sem dúvida. Não penso que tenha nada aqui de interesse. Eu estou a tentar identificar as coisas pela silhueta. O que dificulta as coisas no que toca aos Tanukis, mas as statues até dá para ver. Epi para aquela ali, né? Sim. Bom, isso não é o cara de uma pessoa com boa notícia. Não era um signo que ela se encontrou com Ed. Entendi. Isso me faz achar se ela irá para o pai dela. Ela sempre se sentiu responsável por ele. Muito responsável, como um peso ao lado dela. Foi perigoso. É exatamente por isso que eu não queria que ela lutasse. Hmm. Você pode ser certo de que ela voltou para o pai dela. Mas... por uma razão diferente. O que é? Então, o que podemos fazer agora? Vamos continuar com o nosso espírito antigo. Oh, shit. Agora vamos estar aqui. Eu gostaria que os paredes fossem, tipo, não precisasse de os apanhar a todos. Eu gostaria que fosse mais do estilo que a gente chegava a um certo ponto e eles eram todos apanhados automaticamente. Era mais simples, não era tão assustador, pelo menos. Mas eu sem dúvida tento apanhar o máximo de espíritos possíveis e mesmo assim tem sido uma viagem muito longa no que toca a esse colecionável. Tem aqui boi inimigos mas no statue. Ok, o que é que podemos fazer agora em 5 minutinhos? Pô, não sei como é que... Os tanucleos e os statues? Vou ao Google e meto e aparece um mapa deles. Agora, onde é que eu vou apanhar este 3% dos espíritos que falta ali? Isso é que é realmente problemático. Vamos simplesmente agora apanhar estas joelhas que faltam num instante e depois terminamos o episódio. E depois, nos próximos, podemos avançar já para a missão principal novamente. Agora, não sei o que é que estou à procura. O que é que há tantos destes? Neste episódio já enfrentamos mais destes gaios do que na playthrough inteira. Você me assustou. Eu preciso que você morrer. Ok, eu estou morto. Eu estou morto. Você não pode tomar muito mais. Acredi-me? Eu estou consciente disso. Oh, meu Deus. Você é muito louco. Leave me alone. Leave me alone. Ok. Ok. That was something. As it always is. Oh, come on, bro. Ok. Aqui, na relic. O que é que eu estou à procura, really? Ok. Is it this? It is. I wonder what this is. This is my favorite. Takamaitaishi. Ok. Não vejo mais nada. Vamos continuar. Olha, temos aqui outra missão secundária para fazermos. Ok. Ok. Parece que está ali na... Autostrada. Aqui em baixo não tem nada. O que é isso? Ok. Este é um tango. O que é isso? Ah, pessoal. Que isto era um Kodama agora, de repente. Temos aqui... Os Arashi... Os Arashi Kibarashi. Agora onde? What the fuck is that? Oh, é um daqueles gigantes. Ok. O que é o Sashiki? O Arashi? É... A segunda missão tem uma pequena. Que é uma daquelas tatuas que a gente tem apanhado. Pergunte-me. Se é aquilo ali? Não. Vamos encontrar. Não. Já está fora do range. E não posso apanhar sequer. Não. Do you see something small? Because I do. Esta é a garotita. Miss Creep. Pois temos aqui... Uma capa. Vamos até lá. Uma capa. Ok. Tudo bem pequeno. Tudo bem pequeno. Tudo bem pequeno, isto. O que é isso? 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 Não tem ali outra em cima. Ok, vamos terminar então este episódio com esta roela aqui em cima. Oh, parece que podemos afetar aqui mais o fogo. Que é ótimo. Ok, agora o que eu estou a procurar? Não sei se é pequeno... Ou não. Vou ver no instantinho. Não sei. Não sei o que poderá ser, para ser sincero. Aqui uma coisa pequenina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah. Ah. Tchau, tchau. Ok, acho que está tudo para já. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio e vejo-vos na próxima onde ainda temos mais uma missão secundária para fazer, mas depois provavelmente conseguiremos fazer uma missão principal também nesse mesmo episódio. Espero que vocês tenham gostado e vejo-vos na próxima. Até logo. Hum 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 O que é isso?